E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ativa a sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho. Aos 600 mil inscritos, agradeço você pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Deixa nos comentários top 5 ou top 10, MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSoloHD e rumo aos 600 mil inscritos. Deixa nos comentários sugestões de batalhas para eu reagir e batalhas que vocês querem que eu faça react junto com vocês. Então bora lá reagir. Agora, mano, a batalha vai ser de nível. Mas calma, porque infelizmente o céu é reduzível. Falou disso, a Warspaço de Gima improvisada. Você tem o sabre de luz, mas você não sabe de nada. 3, 2, 1, Gima. Ah, eu sou tipo... Ah, agora sim, que agora eu cheguei só pra... Tá, você tem que ver, mas tem que se fudeu continuando. Você que é o Darth Vader, fumei o seu mano. Mano, ele amassa muito, mano. Não é brava, não é brava. Mano, você não entendeu? Calma aqui, tem mais uma rima, quem manda aqui é eu. Parabéns pra você, você trouxe a minigun. Eu também trouxe um, mas você é John Lennon e eu um fã. Trouxe meu beat, você tá certo. Trouxe o tubarão, um beat muito certo. Sabadão, voltou pra casa, tranquilão. É que eu vou matar o cara que tá comendo na minha mão. Mano, ele rimou muito no Detroit, mano, o Brant. Bora. Isso é mentira, eu não tô comendo na sua mão. Sou um cachorro, comi ela pela volta da ração. Você acha que é bom, só porque você faz um flow. Cadê o puto de Paris, eu trouxe uma goque no show. Mano, eu não tô comendo na sua mão. O Anderson Silva não vai joelho, só vai canela. Tá ligado aqui no improvisado? Pode ser canela, pode ser joelho. O final vai ser o seu nariz quebrado. Você tá ligado? Não tem esperança. Você é o Silva, você se acha o Spider, o amigo da vizinhança. Só que eu vou te quebrar e não é na porrada. Vou te quebrar na rima. Você é o Anderson Silva e eu sou a Dezana. Eu esquivo e te chamo pra cima. Ah, caralho, gordão. Então vai treinando essa esquiva aqui. E essa sua esquiva foi meio lentão. Mas vai vendo como é que no freestyle, agora você não treme. Eu não sou Homem-Aranha, tranquilo. Mas eu conheço a Mary Jane. Tá suave, você conhece a Mary Jane. Só que você tá contra as paredes. De tanto fumar a Mary Jane, você tá com a cara do Duende Verde. É uma disciplina, o prato vem te jogar pra cima. Eu tô tipo o Doutor Rock e Topos. Não tem oito braço, não tem oito rima. Vai vendo como é que agora aqui no improvisado. Você tem oito braço, mas só que tá os oito braços enrolados. Vai chorar os dois. É cara do Duende Verde não, meu mano. Você é o idiota. Eu não sou Homem-Aranha, eu sou o Venom. E tá geral Venom, você tomando a Mary Jane. Você mandou várias, mano. Tudo já foi dito, já foi ouvido. Nesse mundo, meu parça, tudo já foi sentido. Por isso, eu sou o seu problema. Realmente, isso é seletiva. É igual a justiça do sistema. É a justiça do sistema. Justiça do sistema. Bom quesito pra nós pôr nessa batalha. A justiça do sistema é igual sua rima. Que nós sabe o que vai dar no final. Essa porra sempre foi falha. E a sua é perfeita? Então agora, meu mano, aqui você se ajeita. Por isso, que eu tô sem limite. Você fez definição de freestyle. Um erro em cima de um beat. Não, um erro em cima de um beat. E você mostra seu limite. Vem aqui com uma rima decorada. Renato Rusto disse quais palavras que não foram ditas. E quais rimas que o aqui não foi pensada. Exatamente, mas quem fez como eu fiz? Quem foi professor? Quem foi um aprendiz? Eu rimo pela mãe. Não puxo um gatilho. Renato Rusto. Seu problema é com o pai de filha. Com pais, com filhos, bonetos. Que todos sofreram e ficaram quietos. Mas hoje o papo é louco. Eu passo aqui no papo reto. O argumento vou mudar a mente até do feto. Da hora, da hora. Se inscreva no canal e deixa o like só agora. Eles gritaram, pois eles não estão maduros. Você está pegando mole e não vê o quanto eu estou trabalhando duro. Por isso, agora eu te induro. É realmente, você é um feto. Achou que ganhou prematuro? Está falando mais isso. Isso aqui é isso. Não, não é respiração. Para para concordo. Toda vez você prova que você é do condomínio. Está ligado o que tomar no peito. Vai achando que na favela é só o criminoso que tem que manter respeito. Para essa raiva. Você está achando que é da hora. Está ligado que eu venho com dois pés no peito. Não tem essa dia. O criminoso é o crime. Se você nasceu na favela, para a Filipina está do jeito. Não tem porra nenhuma. Você fala de respeito e nessa eu prossigo. Da hora você fala de respeito quando convém. Quando eles vacilaram, você não teve respeito comigo. Você paga de disciplina? Não é porra nenhuma. Isso aqui é batalha de rima. Eu só mando o verso, meu mano. Eu não pago. Então se acostuma. Como se eu sabia que a batalha era dois versos. Porque eu estava assistindo e porque eu prestei atenção. Você que está aí reclamando que os caras não falaram. Isso não é o trabalho deles, seu chorão. Para de ser frustrado. Você que estava de olho fechado. Ninguém foi vendar você. Só que você ficou na dúvida. Não é o trabalho do cara explicar qual é a colocação? Então o que nós estamos fazendo aqui? O que vocês estão fazendo aqui? É só improvisação? Ei, para com isso. Você está ligado, meu mano? Eu passo o verso e vou além. Você paga de pá? É o debochadão. Mas você só conta o verso para ti. Se você perguntar o que eu estou fazendo aqui. Eu vou te responder que eu vim para rimar. Se perguntar o que eles estão fazendo aqui. Eles vão te responder. Eu vim no canto te reclamar. Mano, essa foi brava. Essa foi da hora. Você está suave, meu irmão. Todo mundo é MC igual você. A gente erra e nós também sonha. Mas você podia ter errado e ficar do que é. Tentar explicar o erro faz você passar vergonha. Só que eu não estou tentando explicar. Só que isso é batalha de rima. Você me atacou e eu vou ter que retrucar. Não é assim que funciona. Sinceramente, meu truta, você não é lá fora. Eu não estou explicando o meu erro. Estou causando o seu enterro. Estou fazendo a minha função de MC. Rimando até agora. Tá bom, eu percebi que a batalha é um jogo que pelo visto você não sabe jogar. Se eu estou atacando, você tem que atacar. Mas você está respondendo com mais argumentos para eu mandar. Ô caralho, olha o que você está fazendo. Você está querendo acabar com a festa na hora. Ai, erraram a contagem e eu errei a rima. Devolva minha bola que eu vou embora. Júlia, você vai desafiar o Gini? Eu vou desafiar o Gini sim. Porque eu sei que sempre que nós batalha, ele começa a tremer perante a mim. E agora foi outra prova que tu tem ego, então desce do salto. Porque eu te chamei para desafiar quase 10 minutos para chegar no palco. Que porra é essa? Eu acho que você não entendeu. A tua prepotência fez você esquecer, estou falando o primeiro do Coliseu. Até porque eu vou te falando, desculpa, eu já te esculachei. Cheguei depois de tudo, está no mesmo lugar. Eu cheguei e te ultrapassei. Tua rima nunca é de verdade. Júlia, você não está pronto para o combate. Acha que me desafiar é a audácia? Você está perdendo a noção da realidade. Você não entende, doidão. Na sua irmã é só suporte. Tira o microfone da mão. Você não tem medo da morte? Você está sentado. Olha quanta gente vai ver tu passar vergonha. Tu acha que tu é MC só porque você bebe isso, uma maconha. Aí! Ah, sua, 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 sua. Ah, sua, sua. Muito mais do que isso. Rimo e finalizo. Ninguém sai agindo improviso. Eu maximizo, te minimizo. Aí, vai tentar me minimizar, sai que na verdade eu sou mais brabo. Já é, continua no assunto de computador. Eu fechei da janela Alt F4. Eu sou MC, não é porque eu fumo maconha. Deixa de ser otário. Descobri que eu era MC quando eu comecei a matar os meus adversários. Ele passou de computador. CPU e de PC. É que tu agindo massa, tudo copiado e decorado. CTRL-C, CTRL-V. E aí? Mas só, mas só, mas só, mas só. Se essa rima aqui foi boa, galera, então eu imagino a próxima. Quando você for assistir essa merda, é igual XX. Bota nessa lema anônima. Como é minha vez e eu sempre brinco. Ah, essa rima é ultrapassada. Coagene, aperta o Alt F5. Vou te explicando, né, mano? Escuta esse carro improvisado. Continua fazendo cara feia. No segundo round eu vou te deixar marbolar. Eliseu tá lotado, eu não tô bolado. Rima no trap, tu mexe o bumbum. No mesmo papo de Alt F4. Depois da batalha, eu Alt F1. Rima no trap, tu mexe o bumbum. Sempre eu dou o meu melhor. Ganhando, perdendo, é o meu serviço. Evoluir, não sei igual você de maior pior. Já entregou tudo e não rimou nada. Foi uma piada porque eu sou sagaz. Você perguntou se eu sou tudo isso. Eu sou tudo isso e ainda bem mais. Mano, me referente, eu te desafio. E tu é infantil, meu pistão é sutil. E na tua mente as tuas palavras sumiu. Tu falou de trabalho e currículo. Mano, aqui não tem surpresa. A e B, você nunca foi bem-vindo na minha empresa. Tu não é qualificado lá do banner, é fudido, magrão. Qual é o teu lado? O meu lado é da rua, daquele que você não entende. Eu causo um incômodo, mano. O A ficou com os empresários, o B é autônomo. Não é batidinho. E quando você acha que você é o montrão, fica pagando o passeio de patrão. Você pega a visão. Hoje nós vamos derrubar um reizinho por vez. É só os peão. Não vai derrubar e ninguém vai encarar. É por isso que tua rima dentro da tua mente e ela tem limite. Espero que me evite. Mano, eu que mando agora nessa city. Empregado e patrão. Eu sou o lobo de Wall Street. E vai morrer com a ganância. O beat Batman, eu sou a esperança da ânsia. Você acha que você vai ver isso aí? Meu parceiro, eu já passo por cima. Entrei na rua como jovem aprendiz e virei o CEO dessa rima. Desculpa, amigo, você nem é aliado. O CEO da rima é o nosso freestyle. Porque na batalha somos empregados. Falou que eu morri no meu ego. Na base eu sempre acompanho. Cada um morre de uma forma. Você é otário e morreu com seus sonhos. Não. Com meu sonho eu vivi. Com meu sonho eu nasci. Toda vez que o MC falou que me matou. Com meu sonho eu nasci. Ele amassou, ele amassou, ele amassou. Pode provar que na sua vez agora não tem grade curricular. Entrega sua grade em outra empresa que essa aqui vai te dispensar. Aê. Eu tô pronto, não tem uma surpresa. Se essa daqui me dispensar, tô disposto pra abrir minha própria empresa. Essa aqui você renasceu. Todo mundo pode perceber. Então você pode renascer. Porque eu tô pronto pra fazer morrer. Dara, dara, dara. Mano, magro amassou nessa última batalha. Foi brabo demais. Se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, sugestão de batalhas. Para eu fazer reações aqui para vocês. Para eu fazer um react aqui de várias batalhas junto com vocês. Espero que você entenda de verdade. O YouTube mudou as regras. Então tem que mostrar o rosto. E a maioria dos vídeos será reagindo a batalhas junto com vocês. Espero que você entenda de verdade. Rima, sua HD aqui. Tamo junto. É nóis. Rumo aos 600 inscritos. Falou.